Tá demorando, Larissa, já, viu? Nossa! Ô, menina, aqui não tem hora pra chegar. Ai, amiga! Tudo bem? Sim. Tava falando agora. Ai, Larissa, uma belezinha, minha amiga. Ai, como eu adoro essa amiga dela. Então, aquele trabalho do professor tá difícil. Eu tava procurando aqui e não tô conseguindo achar nada. Você conseguiu achar alguma coisa na sua casa? Eu não. Eu acho melhor a gente comprar umas folhinhas de papel sulfite, não é? Eu acho que pelo menos a gente faz um rascunho, né? Nossa, que tá difícil a matéria. Eu procurei, ó. Eu procurei todas as... Sabe toda a matéria que ele deu? Sim. E eu não consegui. Eu marquei. Parece que eu acho mais ou menos nessa daqui. Mas é melhor a gente continuar fazendo rascunho. Então, eu marquei algumas coisas aqui também. Mas acha que é bom fazer uns rascunho, né? Sim. Tá. Então, eu vou pegar umas folhas de sulfite que a gente marca. E o que a gente depois achar que... Faz um resumo, né? Depois a gente faz o... Vou marcar aqui nesse pé. Isso, marca aí. Vou pegar umas folhas de sulfite pra gente. A gente faz o resumo e depois que passa limpo, né? Tá. Vamos ver, amiga? Tá bom. Ai, nossa. Tô com uma sede. Poxa vida. Não tem nada pra beber aqui? Ah, um soquinho de limão. Hum, vou beber. Hum, isso é perfeito. Hum, uma delícia. Vou beber aos poucos. Hum, eu quero mais um gore. Hum, muito perfeito. Bom, agora eu vou procurar uma tê. Larissa, eu peguei o sulfite. Larissa? Ei, estou aqui, Letícia. Larissa, cadê você? Oi, Larissa. Oi, Larissa. Oi, Larissa. Oi, Larissa, cadê você? Larissa, cadê você? Larissa, eu tô aqui. Meu Deus do céu. Amiga. Onde foi para essa menina? Ei, eu sali. Mas, o que está acontecendo? Será que morri? O que aconteceu? Mas eu tô aqui. Larissa! Mas, amiga, amiga, sou eu aqui. Larissa! Amiga! Gente do céu. Essa menina é safada. Que dor no braço. Ai, eu acho que essa menina tá aprontando comigo. Ei! Ai, que dor. Larissa! Meu Deus! Ela foi embora? Era que ela foi embora? Já sei. Já sei, já sei o que aconteceu. Essa menina é deliciosa. Ai, que dor no estômago. Eu acho que ela não sabia fazer o trabalho. E ela foi embora. Meu Deus do céu. Olha o poesia. O caderno dela tá aqui. Amiga, e eu tô aqui também. Me leve. Larissa! Amiga, eu tô aqui. Ei, olha. Seu caderno, tudo. Amiga, sou eu. Mas, o que está acontecendo? Será que ela não está me vendo? Será que eu morri? Será que eu fui lá pro outro lado e ninguém tá me vendo? Mas, eu tô aqui. Eu tô aqui. Mas, mas, mas o que houve? Essa menina deve estar cega. Alô? Essa menina me paga. Ela vai me largar sozinha pra entregar esse trabalho. Eu não vou te largar. Eu estou aqui. E ela não tá bem a ponta na escola. Não vai. Porque eu não vou ser boba de fazer. Você vai ter passada pra ela, não. Amiga. Eu vou procurar. Será que ela se capou e foi lá pra cozinha? Eu vou procurar ela pra lá. Meu Deus. Não. Marisa. Amiga. Mas, mas o que tá acontecendo? Eu tô aqui. Sou eu? Será que aquela menina não tá cega? Tá doida? Hã? Mas, mas como assim? Eu tô aqui. Será que eu morri? Não é possível. Eu tô aqui, ó. Meu caderno tá aqui. Meu caderno. Como que eu morri? Ô, mãe. Fala, filha. Ai, Madrão. Mãe. Você não... A Larissa não passou aí na cozinha? Não, filha. Eu vou aqui, vou dar um almoço. Não vi ninguém. Mãe. Mãe. Mas a Larissa... A Larissa tá aqui comigo? Eu tô achando a Larissa. Ó, filha. Eu tô no banheiro. A Dara tá no banheiro. Tá bom, mãe. Tchau, filha.